Se não for dois minutos em três. Se não for em três, em quatro. Se não for em quatro, em cinco. Se não for em cinco, ah, sei lá, qualquer hora eu ia saber. Olha, e se qualquer hora é isso mesmo, é um spoiler do espetáculo, hein? O espetáculo pode começar inclusive agora. O espetáculo pode começar. Espero que todos curtissem bastante o momento e tenham todos um ótimo espetáculo. O espetáculo pode começar. O espetáculo pode começar. O espetáculo pode começar. O espetáculo pode começar.